O que pegou foi essa ponta, a ponta ter ficado reta, ter perdido a curvinha, ter perdido o movimento, ficou gente misericórdia Fez o cabelo parecer, tá tipo assim, no fim da vida, no fim da vida Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui galera pra fazer um vídeo bem legal O que aconteceu? Nós estávamos na saga da Mari Maria, gente, a saga da Mari Maria Tudo começou quando ela fez um corte, o chamado corte invisível, em que o cabeleireiro italiano foi lá no dia dos votos de casamento dela E picotou o cabelo dela, fazendo um corte chamado invisível, porém claramente a Mari Maria não gostou E nós fizemos toda uma análise aqui sobre o que aconteceu, por que isso ocorreu, por que ela permitiu que isso acontecesse Mas depois ela se arrependeu, será que se arrependeu mesmo? A gente analisou o vídeo aqui de ponta a ponta Vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês entenderem melhor, quem não soube ainda dessa história e quer ver nossa nada Depois disso passou um tempo e aconteceu que ela tomou coragem, respirou fundo e veio à tona dizer o que ela verdadeiramente achou sobre o corte E aí a gente trouxe o vídeo aqui e ouvi o que ela tinha a dizer sobre o corte dela Porque ninguém gostou, nenhuma seguidora dela gostou, todo mundo meteu o pau no corte A questão é que ela veio e falou o que ela achava E nós trouxemos aqui no canal, gente, nós trouxemos no canal a opinião dela e o que ela achou sobre o próprio corte Ela foi bem honesta, vou deixar o vídeo também aqui em cima, gente Agora, nesse vídeo de hoje, o assunto ainda não acabou Eu sei que vocês vão falar Pô, Mari Maria de novo, a saga do corte invisível Sim, galera, porque parece que nunca acaba Parece que sempre vem uma novidade Uma novidade nova, redundante Sempre parece que vem um negócio Então a gente tava quietado, a gente tava de boa, o assunto encerrou Aí agora ela foi num cabeleireiro Parece que foi um cabeleireiro, vamos ver melhor E ele, o cabeleireiro, fez a análise do que aconteceu com a Mari Maria E ela tá presente Ele vai mexer no cabelo dela e fala, ou seja, a opinião de outro profissional Ou seja, é o dia do corte, é a opinião dela e agora é a opinião de um profissional daqui do Brasil Ou seja, nós temos um... Ó, gente, o que rendeu esse corte da Mari Maria? O que rendeu, gente? Rendeu muito! Rendeu três vídeos aqui no canal Agora nós vamos ouvir a opinião de um profissional da área brasileiro Pra falar o que ele achou tocando no cabelo dela E é bem interessante Então fica no vídeo, não esquece de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força Que hoje a gente vai ver o que aconteceu E antes de continuar, gente Vou falar aqui pra vocês Meu cabelo hoje tá bem bonito, bem bonito Eu finalizei ele totalmente com mel cola da Anatelis Nossa parceira aqui do canal Pra quem não sabe, eu já falei de Anatelis antes, gente Eu já fiz um vídeo aqui sobre o mel cola da Anatelis Que eu usei no meu cabelo inteiro Eu usei o tradicional E hoje eles me mandaram o mel cola abacate, gente Abacate, isso mesmo Porque agora tem outros mel colas Gente, Anatelis agora está com a gente aqui no nosso canal E eu usei o produto inteiro no meu cabelo Tá aqui o resultado Os produtos da Anatelis tem como dona, gente Uma ex-moradora de rua Ibaiana Que lutou pela marca dela E hoje em dia a marca dela é o que é Muito famosa, gente São um movimento que vem pra coroar os crespos cacheados e ondulados Inclusive é um produto bem, bem definidor O mel cola não contém petrolato e parabenos É um produto totalmente natural e vegano Com uma consistência que traz muita, altíssima definição e fixação Podendo durar até 15 days afters, gente E tá aqui a Anatelis enxergou a gente Nós já tínhamos falado de Anatelis antes aqui no canal E eles enxergaram o nosso canal Tenho muito a agradecer Antes deles aparecerem aqui no canal, gente Eu já tinha feito os melhores do ano E a Anatelis entrou como um dos melhores do ano E galera, pela primeira vez eu testei o de abacate Eu senti ele mais nutritivo até Porque eu tô usando agora todos os mel colas Já usei o de argam Eu usei o mel cola tradicional E agora eu usei o de abacate que eles me mandaram Gente, olha aqui Olha a definição que deixou Eu usei de novo o Anatelis no cabelo inteiro Porém, é a minha primeira vez com o de abacate E dá pra perceber uma diferença muito grande no meu cabelo E detalhe, não tem misturinha É apenas o mel cola E como vocês viram, a consistência dele é gelatinosa Vocês estão vendo? É um cheiro muito agradável E eu usei apenas ele Então vocês vão ver que eu melhorei bastante na questão da aplicação do mel cola Conseguindo soltar o meu cabelo logo em seguida E deixar o máximo de definição que ele permite E galera, eles liberaram pra mim um cupom de desconto Que eu vou deixar aqui na tela Vou deixar o link deles na descrição Você que quer experimentar mel cola da Anatelis Uma linha, produtos de alta definição Day after, brilho, sedosidade Aproveite o meu cupom de desconto que tá aqui na tela E também o link na descrição O Anatelis tinha entrado como um dos meus favoritos E agora eles enxergaram a gente E vocês sabem, eu sempre digo isso O Mirult é o agradável Uma marca que a gente já gostou Uma marca que a gente se deu bem Tava explorando mais dela Mais formas de usar ela Eu já tava usando o Anatelis de constantemente pra penteado Eu tinha comentado isso com vocês E agora eles nos enxergaram E enviaram produtinhos Liberaram o cupom de desconto E enxergaram a gente Eu tenho muito a agradecer Agora não tem muito o que se dizer, gente Quando vocês veem esse resultado O produto já falou por si só Eu até acho que agora O de abacate eu acredito que é o meu favorito Que eu consegui aplicar ele até melhor Consegui aplicar ele melhor Consegui espalhar Eu acho que isso deu melhor Porque o meu cabelo ele precisa de um componente de nutrição, né? Então eu gostei bastante do de abacate Que é uma novidade deles Então acesse o site Não perca a oportunidade de adquirir os seus produtos da Anatelis Mel cola Voltado totalmente à definição dos cachos ondulados e crespos Muita menina crespa vai amar esses produtinhos Aproveite o cupom de desconto E a linha completa com shampoo, condicionador, máscara Tudo isso pra poder cuidar dos seus cachos E deixar eles com o máximo de definição Vou fazer uma análise do corte da Mari Maria agora O que ninguém teve a coragem de falar Gente, tava abrindo o cabelo aqui E assim, é o tal do corte invisível, né? Mas tem várias partes que a gente consegue notar Que o cabelo foi cortado aqui, ó Então tem várias camadas por dentro do cabelo Que tiraram o volume do cabelo Aquela característica do cabelo volumoso que a Mari sempre teve Mas aqui por dentro, pra mim, ainda era considerável Agora, o problema é quando a gente chegou aqui em cima Parece que tem um corte químico aqui Porque foi cortado desproporcional Não foi feito um corte, tipo, pra deixar ele em camadas ou coisa assim Então realmente tá com um aspecto de corte químico aqui Tirou o volume da ponta A gente já está se combinando Que a gente vai tirando essas pontas Daqui uns dias Pra gente começar a deixar ele fechar o volume do cabelo Mas é isso aqui Eu mesma não estaria em corte desse ponto linhas Porque eu acho que dá esse aspecto Principalmente que a Mari tá tirando uma química E como a ponta fica muito lisa Reforça mais ainda esse aspecto de cabelo Quando se fosse um cabelo quebrado Coisa que não é E é isso Quero sua opinião nos comentários No início, esse cabeleireiro que é o Alan Que é um cabeleireiro É profissional E a Mari tá lá com ele Ele fala assim Agora eu vou falar o que ninguém teve coragem de falar Aí ela ri Ela... Ninguém É verdade, né? Ninguém Como assim? Todo mundo falou sobre o assunto Todo mundo falou que o corte não ficou bom Ninguém teve coragem de falar Todo mundo falou, homem E ele abre o cabelo dela, gente Já logo solta Essa parte aqui Essa parte aqui tá alisada Eu percebi que a raiz da Mari Já tá crescendo Ela faz progressiva E eu lembro que o cabelo dela é ondulado, gente Você consegue ver a raiz da Mari natural Que não tem nada de errado Só tô lembrando vocês A Mari ela é ondulada, gente Que legal A gente às vezes esquece Eu lembro que eu fiz um vídeo Falando sobre a transição capilar da Mari Que ela desistiu Olha a capa do vídeo Anos Anos atrás a Mari Maria Tentou entrar nessa de cabelo natural E ela não gostou da experiência da transição E realmente ela fica bonita com o cabelo liso também, né? Ela fica bem bonita, gente Ondulado, liso Mas vocês entenderam O liso nela fica muito bonito E é verdade Agora vocês podem ver um pedacinho da raiz dela natural Ele... Então a parte da nuca Ele não diz muito Ele só diz, ó Se chama corte invisível Contudo dá para ver o corte Então você vê aqui E esse corte faz com que pareça Perca esse movimento E aí ele tá pegando assim no cabelo Até aí a nuca não é nada demais Inclusive o meu cabelo ele tá danificado Ele tá passando por um momento de dano E a nuca é o que menos dá pra perceber, gente Me conta a experiência de vocês Vocês sentem a mesma coisa? Que quando o cabelo danifica Essa parte aqui de cima É a mais danificada Normalmente não é a nuca A nuca fica tranquila Me conta se vocês também sentem isso Aí ele começa a abrir Indo pro meio do cabelo Ah, então ele disse que o meio do cabelo tá ok E é verdade, gente Ele não faz nenhum comentário Sobre o meio do cabelo Dá pra perceber que foi cortado Mas nada demais O problema é a parte de cima Essa última camada Que é a camada que mais aparece Que aí o corte termina bem antes Do final do cabelo E não é camada Ou seja, não é uma camada ali Bem feita Aí ele fala, ó Foi feito um corte desproporcional Olha ele pegando no cabelo O cabelo fica... Ele fica de uma forma Que ele tá... Ele tá liso E ele perdeu o caimento Sabe? Ele ficou... Ele ficou retinho assim Sabe? Ele ficou meio espigoso Sabe quando a gente fala Ah, meu cabelo tá parecendo uma palha Essa parte de cima Foi essa parte que ficou parecendo uma palhinha Que ficou fina E ficou durinha E aí ele fala Aí não dá pra entender Porque perdeu, né? Não foi feito uma camada e tudo Vamos lembrar aqui Como é que o cabeleireiro cortou Bota o take aqui, editor Pra vocês lembrarem Como o cabeleireiro cortou dançando Ele cortou... Vou recordar vocês aqui, minhas amigas Ele cortou o cabelo da Mari dançando Bota aqui, ó Bota aqui, editor Ele deixa... Prende-se este movimento do corpo É uma dança É, gente Na hora que eu vi ele dançando Eu ri E vocês riram Algumas de vocês E todos nós rimos Porque ele cortou o cabelo dançando Ele disse que tinha que fazer Tipo uma técnica assim, ó Tipo virar assim e pá, pá, pá E dava pra ver que ele cortava assim, ó De qualquer jeito Pegando assim, ó Pra ficar bem natural Mas isso não rendeu um corte natural Rendeu, na verdade, o cabelo Com aspecto de corte químico Quando esse cabeleireiro, a lã Está pegando no cabelo dela Pegando nessa última camada E o cabelo tá indo durinho assim É a pior parte Por quê? Porque nessa que o cabeleireiro cortou Essa parte perdeu totalmente o movimento O caimento Olha como o corte é uma coisa importante O corte de cabelo pode pegar Um cabelo saudável E fazer com que ele pareça Quebradiço Olha que interessante, gente Às vezes a gente acha Que as coisas acontecem Mas às vezes Acontece pra nos mostrar Muita coisa, né O cabelo da Mari Ela segue linda, tá, gente? Não mudou nada assim Na aparência dela Ela segue linda Mas não dá pra negar Um corte de cabelo Fez o cabelo da Mari Que é uma influencer Muito grande Que cuida sempre Muito bem do cabelo Fez o cabelo dela Parecer que está Quebrado Esse corte fez Ela parecer que está Com o cabelo quebrado, gente É o poder do corte, gente O poder do corte O corte tem esse poder Sobre você Então muito cuidado Minhas amigas E o pior Quando você olha ela de costas Assim, no momento Em que ele solta o cabelo dela O corte criou, tipo Uma ondulação No meio do cabelo Então o cabelo dela Não está ondulado O cabelo dela está alisado É pra ficar liso No máximo Uma curvinha na ponta Pra criar um caimento Não ficar retão, sabe? E criou umas ondulações Tipo, bem no meio do cabelo Mas não é aquela ondulação certa Aquela ondulação estranha Aí criou a ondulação Pra no final A ponta terminar Totalmente reta E eu acho que pra mim O que pegou nesse corte Vocês olhando assim O cabelo dela O Alain O cabelereiro Alain Segurando O que pegou Foi essa ponta A ponta ter ficado reta Ter perdido a curvinha Ter perdido o movimento Ficou, gente Misericórdia Fez o cabelo parecer Tá tipo assim No fim da vida No fim da vida Vamos ver só esse finalzinho Ele falando Porque ele mexe na pontinha E a pontinha tá reta Assim, ó E não movimenta Vamos ver só esse takezinho E como a ponta Ela fica muito lisa Dá força mais ainda Esse aspecto de cabelo Como se fosse um cabelo Quebrado Coisa que não é E é isso Quero sua opinião Nos comentários Vocês podem ver Que ele mexe na ponta A ponta fica durinha Assim, ó E ele falou Deixou a ponta muito lisa Fazendo com que pareça Um corte químico É interessante Porque as meninas Fazem progressiva E luta Pra que o cabelo Fique bem lisinho Mas aí é que a gente Se engana Na ponta Não é pra ficar Esse reto, gente Vocês que usam progressiva Cuidado Nosso objetivo Não é deixar a ponta Totalmente reta Ao contrário A ponta precisa ter Uma curva Pra ficar um caimento Legal, entendeu? Nem que você durma De bob no cabelo Mas faz essa bendita Dessa curva Porque o cabelo Fica bonito Não fica com aquele aspecto Chapado assim, sabe? O meu era assim, gente Mas não era erro De corte não Era a natureza mesmo Quando eu alisava Ficava bem assim Hoje em dia Se eu alisasse meu cabelo Acho que ele não ficaria mais assim Não, porque eu aprendi a cuidar, né? Eu acredito que existe a questão De saber cuidar O da Mari não Ela sabe cuidar E o corte fez isso com ela Eu nem sabia que isso era possível Vocês acreditam, gente? Eu não sabia que isso era possível Pra mim, tudo que tá acontecendo Com a Mari É novidade pra mim Eu não sabia Que um corte de cabelo Tinha esse poder De fazer o cabelo parecer Que está quebrado Da forma que ficou, sabe? Uma coisa é eu picotar ele Deixar ele aqui Aqui É uma coisa Mas um corte assim Natural E ele ficar com o aspecto quebrado Eu não sabia que isso era possível O cabeleireiro realmente é um show Tem que ser estudado, inclusive Porque o que ele conseguiu fazer Foi assustador Então você vê o cabelo dela Ou seja, a Mari Que tinha aquele cabelão Grandão Bonitão Denso Ficou com o cabelo normal De uma menina Que alisa e não hidrata É Ficou com o meu cabelo, na verdade Quando eu alisava Eu alisava e não tratava Eu ficava com esse cabelo Ela ficou com uma menina Que normal Que acaba não cuidando Que não quer cuidar Ou não tem tempo E ficou com esse aspecto Sendo que ela usa Marcas caríssimas Pra no final Ficar com o aspecto desse Não ficou legal Não ficou legal Mas o que aconteceu? Dessa vez Para as outras vezes Ficou mais nítido O cabeleireiro tocando Ali fazendo toque Dessa vez a gente conseguiu Ver a fundo O cabelo abrindo Por quê? A primeira vez que a gente viu A gente viu o corte final O cabeleireiro mexendo Tudo Cortando Vimos Depois a gente viu a Mari Dando a opinião dela E agora a gente conseguiu Ver abrindo a nuca Abrindo o meio E o final E o final Pra gente ver O problema desse cabelo Foi a ponta E a última camada Foi isso que acabou Mas se você lembrar Como o cabeleireiro cortou Dançando Você vai saber Onde está o problema Ele dançou Ele dançou Ele deu voltinha E ele foi cortando Ele foi separando Assim as camadas Sem calcular nada Só na vontade Cortando bem de cima Assim Então não é à toa Que o cabelo ficou assim Mas agora foi bom Ter visto um cabeleireiro Pegando camada Por camada Pra gente entender Aonde foi Que danificou mais Que cortou mais Agora Ela está com esse cabeleireiro Esperando o cabelo crescer E já fazendo planos Do quanto ela vai cortar Pra ir arrumando Lembrando Ela está com o cabeleireiro Agora Conversando sobre corte Sendo que ela acabou de cortar Ou seja Ela não conseguiu esperar Nem três meses Eu acho Ou seja Realmente a Mari não gostou E está pedindo ajuda Para o cabeleireiro Mas ela continua linda E o cabelo de longe Não está terrível Gente Não está bom para ela Porque ela tem um cabelo Realmente muito lindo Mas de longe Tem cabelos que Realmente detonam muito Não é o caso da Mari Ela segue sendo linda Agora eu quero saber Sua opinião meninas O que vocês acharam Desse último pronunciamento Desse profissional Tocando no cabelo dela E falando com a gente Agora acabou Porque foi o dia do corte Foi a fala da Mari E agora fala De um cabeleireiro profissional Que vai cortar o cabelo dela Acho que agora Essa saga vai fechar Os três vídeos Sobre o corte da Mari Maria O que vocês acharam Da análise Foi curtinho Mas o que vocês acharam Da análise desse cabeleireiro Me conta aqui nos comentários Que eu quero saber Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever Apertar o sininho Dar uma força aqui no canal Gente Entrem no site da Anatellis Que está aqui na descrição Usa meu cupom de desconto Que está aqui na tela E adquira o seu melcola Não perca a oportunidade Obrigado por terem assistido E beijo Acessórios Linhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria especializada Em acessórios antifriz Um exemplo e até aqui na cela Não se acharam ciclo de c indispensável Devemos Que está acessível